Oi, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos ao canal. Quero agradecer a todos os inscritos. Muito obrigada por cada um de vocês. E obrigada também por todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Obrigada mesmo, gente, de coração. Flores, eu trouxe uma dica hoje para vocês que eu acho bem legal, que eu sempre costumo fazer. Não sei o que vocês fazem com sobras de fio. Deixa eu mostrar aqui. Essas sobrinhas que a gente tem, geralmente, que a gente fica sem saber o que fazer. Então, eu trouxe uma dica para vocês hoje. Esse cesto aqui, eu fiz com sobras também. Tem o passo a passo dele aqui no canal. Espirrei. Tem o passo a passo dele aqui no canal. Vou deixar aqui em cima, ó, no link. Só é clicar em cima. Ou então, vocês podem ir lá na página principal do canal, em vídeos, que vocês vão ver o passo a passo dele. Tem ele, tem o maior também. Só com sobras. Tem tapete. E tem outros, vários modelos de cesto, tá? Que vocês podem assistir. Então, esses cachepus aqui são legais, que a gente pode vender, sei lá, por 5, 10 reais. São sobras que a gente não usa para muita coisa. E eles ficam tão bonitinhos, gente. Eu acho que fica tão charmoso. E quem não gosta também de ganhar, né? Vocês também podem dar de presente. Esse aqui, o fio é mais grosso, ele ficou maior, tá vendo? E eu não fiz a borda aqui, ó. Para vocês verem como fica diferente. A borda fica um detalhe lindo e ele fica mais firme, ó. Eu prefiro fazer sempre com a bordinha. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Como eu fiz esse cachepuzinho aí. É bem simples. Eu vou usar o fio de malha, né? A sobra. E vou trabalhar com a agulha 10. Então, eu vou fazer a base em ponto baixo, tá? Eu vou iniciar com o círculo mágico. O círculo mágico eu faço assim, ó. Essa ponta sempre fica para dentro da minha mão. Eu seguro aqui. Passo em volta dos meus dedos, ó. Tiro aqui, ó. Seguro. Ponho ele aqui. E esse fio vem aqui para trás. Aqui eu coloco a agulha. Pego o ponto aqui, ó. O ponto, ó. Aí o fio, ó. Já venho aqui para frente. E já faço uma corrente. Ó. Segurando aqui embaixo, para ele não correr. Fica assim. Assim que eu faço o círculo mágico. Bom, eu vou fazer aqui dentro do círculo seis pontos baixos. O ponto baixo, ó. Eu entro aqui no círculo. Pego o fio. Fico com dois fios na agulha. E fecho. Então, eu fiz um. Dois. Três. Sempre deixando esse fio aqui, ó. Para a gente poder fechar o círculo, tá? Quatro. Cinco. E seis. Estou usando a agulha número dez, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou pegar essa perninha. Vou puxar para fechar o meu círculo. Aqui é a corrente que nós subimos e aqui é o primeiro ponto. Eu vou vir no primeiro ponto. Aqui em cima, pegando só a trancinha, ó. As duas perninhas aqui da trancinha. E vou fechar com baixíssimo. Baixíssimo eu puxo. E fecho direto. Já faço uma corrente. Esse fio que sobrou, eu mantenho ele aqui, porque eu vou arrematando ele, tá? Nós vamos trabalhar entre os pontos, tá? Que a gente chama de casa de base. Aqui, subi a correntinha. Do lado da correntinha, ó. Do lado da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Peraí que eu peguei dois fios aqui. Esse aqui tem que ficar em cima. Ó. Em cada casa de base, eu vou fazer dois pontos juntos. Que é o nosso ponto duplo, tá? Já arrematando aqui o fio. Um, dois. Na próxima casa. Um, dois. Já arrematando pra gente não precisar arrematar depois. Que depois dele pronto, fica mais chatinho, né? Tá vendo? Eu tô entrando, ó. Entre os pontos, ó. É bem simples. Faz com calma. Vocês conseguem. Aqui, é a corrente que nós fechamos, tá? O baixíssimo. Então, aqui, eu não vou fazer ponto. Eu faço nos outros, mas aqui eu não vou fazer. Eu vou vir direto aqui, ó. No primeiro ponto aqui em cima. Vou fechar com baixíssimo. E já faço uma corrente. Fizemos a nossa segunda carreira. Isso aqui, depois eu corto. Do lado da minha corrente, eu faço um ponto baixo. Essa carreira, nós vamos fazer um duplo. E um ponto sozinho. Um ponto sozinho. Ó, tá vendo? Eu tô pegando aqui em cima da trancinha, ó. Um, dois. Nossa, tá coisando, né? Tá desfocando. Um. Um sozinho. Um duplo. Um sozinho, um duplo. Toda essa carreira vai ser assim. Vamos lá. Então, cheguei aqui no final da carreira. Eu vou vir aqui no primeiro ponto. Essa aqui é a corrente que nós fechamos, né? Com baixíssimo. Eu venho aqui em cima. E fecho com baixíssimo. E já faço uma corrente. Arrumo a minha base. Se vocês quiserem fazer um sexto maior. No canal eu tenho passo a passo pra você fazer base maior, tá? Você pode assistir. Tá bom? Esse aqui eu vou fazer só com três carreiras. Porque eu quero fazer esses cachepôs piquititos aqui. Tá bom? Ó, fiz três carreiras. Em todos eles. Agora, a lateral do sexto eu vou fazer toda no ponto centrado. Tá bom? Vamos lá, então. Fiz aqui a corrente. Agora, a gente vai começar a trabalhar a lateral do sexto. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui em cima, ó. Nessa trancinha. A gente vai entrar na trancinha aqui, ó. E vai fazer o ponto baixo. Essa primeira carreira é toda no ponto baixo. Tá? Não entro mais aqui. Agora eu entro aqui. Vou fazer um ponto baixo em cada trancinha dessa. Em cada casa de base. Sem crescimento. Só um em cada um. Olha, vai ficando assim. No final da carreira eu retorno. Amores, olha. Fiz aqui o último ponto. Tá? Aqui onde nós fechamos. Eu vou levantar o fio. Eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto. De trás pra frente. Pego esse fio aqui. Puxo pra trás. Levanto aqui pra fechar. Seguro. E aqui, ó. É o ponto que tá na direção do fio que tá vindo ali, ó. Do rolo. Tá bom? Como agora eu vou trabalhar? Ponto centrado, eu vou vir no meio do ponto. Eu não venho mais entre os pontos. Eu vou vir no meio deles, tá? Se você tiver dificuldade de entrar aqui nos pontos. Nessa primeira carreira que é chatinha. Com a agulha 10, você pode usar a agulha 6. Não tem problema nenhum. A 6 facilita muito, tá? Então, ó. Eu vou vir aqui. Esse aqui é o último ponto que nós fizemos. Ele ficou emboladinho, ó. Mas a gente encontra ele, ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui no meio dele. Ó. Dá uma puxadinha aqui com o dedo que ajuda. Ó. Entrei aqui no meio dele. Vou pegar esse fio. Vou puxar. Ui. Venho. Vou puxar ele. E vou fechar. Fechei. Fiz o primeiro ponto. Venho no próximo, ó. No meio do ponto. E ajuda aqui com o dedo, ó, gente. Aqui vai, tá? Ó. Levanta e fecha. Eu sempre coloco esse dedo aqui, ó. Atrás do ponto pra poder. Eu empurro a agulha aqui, ó. E dou... E ajuda aqui, ó. Só a primeira carreira que a gente faz isso, que é chatinha pra... Pra gente fazer... Iniciar o ponto centrado. Mas depois é tranquilo, tá? Puxa, dá uma levantadinha pra ficar mais folgadinho e fecha. Ah, tá ficando torto. Calma que a gente arruma. Vai ficar bem certinho, tá bom? Assiste com calma. Pausa o vídeo. Faz a carreira. Depois bota ele pra rodar de novo. Aí você vai acompanhando direitinho. Tem que assistir esses vídeos passo a passo com muita calma. Se não entender alguma coisa, assiste de novo. Eu tô muito tempo pra trazer essa dica aqui desses cachepôs piquititos. Eu chamo de piquititos. Ai, ai. Ó. Levanta e fecha. Só isso. Sempre no meio do ponto, tá? Tá vendo? Aqui eu tô com facilidade de entrar com a agulha 10. Mas a 6 ajuda muito. De qualquer forma, se vocês forem trabalhar com a 6, faz a primeira carreira com a agulha 10. Pra ficar mais folgadinho. Tá bom? Ó. Puxou. Levantou. Fechou. Ó. Levanta e fecha. Eu tive que esperar acabar a obra que tá tendo obra aqui, do lado. Aqui embaixo, na realidade. E é muito barulho. Então, eu fico o dia todo que é doida pra gravar, mas não tô conseguindo. Porque é muito barulho. É serra. É quebrando parede. Enfim. Então, chegamos aqui, ó. No último ponto. Puxei. Fechei. Mais uma vez, eu levanto aqui o fio. Venho aqui no primeiro ponto, ó. De trás pra frente. Puxo pra trás. Aqui tá o fio, ó. Que vem lá do rolo. Então, é nesse ponto aqui, ó. Entrei certo. Puxo ele. E fecho. Ui. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Dá uma esticada aqui. Às vezes, dependendo do fio, nem precisa fazer isso, tá, gente? Porque esse fio aqui, ele tem mais elastano. Então, ele é diferente desse. Ó. Desse aqui. Esse aqui quase não tem elastano. São muito, né? Tem só um pouquinho. São os ideais, assim. Pra gente fazer cesto. Mas, como nós estamos trabalhando com sobras, a gente tem que aproveitar o fio que a gente tem. Então, não vamos deixar de fazer, de produzir, fazer alguma coisa legal assim, por conta do fio, né? Esse fio aqui, ele é muito bom pra tapete. Mas, também é bom pra cesto, assim. Só é um pouquinho mais chato pra gente trabalhar. Mas, a gente consegue, tá? Ó. Tá vendo? Então, eu fiz o meu primeiro ponto. Ó. Venho aqui no próximo. E continuo na sequência, tá? Essa é a sequência, ó. Agora, é mais fácil. Tá vendo? Agora, é só você ir fazendo os pontos centrados. Ponto em cima de ponto. Ó. Levanta. Pra ficar bem soltinho. E assim, a gente vai fazendo o nosso cachepô. Vamos lá. No final da carreira, eu retorno. Então, flores, olha. Nós fizemos uma, duas, três carreiras. Eu vou fazer mais uma, tá? Ó. Levanto. A sequência é a mesma. Ó. Venho aqui no primeiro ponto. Puxo. Venho aqui. Puxo pra frente. E fecho. E continuo fazendo os pontos centrados. No final dessa carreira, eu retorno pra gente poder fazer a lateral, olha ali o detalhe da trancinha, tá? Vamos lá. Então, flores, eu fiz aqui o último ponto, ó. Vou levantar um pouquinho de fio. Venho aqui, de novo, de trás pra frente. Se você quiser fazer ele maior, mais compridinho, só é continuar, tá, gente? Eu vou fazer só essas carreiras aqui. Ó. Segura aqui. Aqui tá o fio, ó. Eu vou vir aqui, ó. Do ladinho. Eu vou puxar esse fio aqui pra frente. Tá? O fio tá aqui, ó. Eu agora vou trabalhar entre os pontos. Ó. Entre os pontos. Puxei. Puxei. Fechei. Ó. Venho aqui. Entre os pontos. Puxei. Fechei. Puxei. Fechei. Tô fazendo a borda. Puxei. Fechei. Fechei. Fazer isso em toda a volta. Quando tiver ali no final, pra fechar, eu retorno. Tá bom? Vamos fazendo isso, ó. Vai ficando a borda bem grossinha. E vai dando uma estrutura. Vai ficando mais grossinho. Mais firme o cesto. Vamos lá. Então, flores. Olha. Eu fiz toda a borda. Tá? Fiz aqui o último. Ó. O último é aqui, na realidade, né? Gente, tô com o braço doendo. Tomei a vacina ontem. Levanta aqui um pouquinho do fio. Eu vou mudar a agulha, tá? Ó. Vou pegar a agulha 6. Venho aqui de trás pra frente. Vou sair aqui nesse ponto, ó. Ó. Sai no meio dele. Puxo aqui um pouco de fio. Então, ó. Eu puxo esse fio pra trás. Ui. Ficou muito fio. Eu vou puxar um pouco mais pra cá. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou dar um nó. Vou fazer uma corrente aqui dentro. E vou cortar. Puxo. Ó. Ó. Esse fio aqui que sobrou, ó. Eu venho aqui por baixo da trancinha, ó. E vou transpassar ele por aqui, ó. Ele vai ficar bem escondidinho. Vai ficar bem escondidinho. Pronto. Vou arrumar aqui o cesto. Pronto. 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 E assim ficou o nosso cachepô piquitito. Ó. Tem sempre que arrumar, tá, gente? A gente sempre tem que arrumar. Trabalha com fio de malha. Não tem jeito. A gente tem que arrumar pra ele poder se encontrar. Pra ele encontrar o espacinho dele, o cantinho dele, tá? Essa parte aqui que eu não cortei, ó. Ficou fio aqui. Deixa eu cortar. Ai. Cortei. Menino. Ó. Prontinho. Assim ficou o nosso cachepô. Olha a borda. Fica bem grossinha, tá vendo? Ah, gente. Eu acho que é uma ideia muito legal. Pra gente dar de presente. Vender. Você pode fazer maior, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Com sobras. Sobrinhas de malha. Curte. Compartilhe o vídeo. Pro YouTube. Mandar pra mais pessoas, né? Que querem. Que gostam desse tipo de conteúdo. E é isso. Ah, vocês podem também fazer. Colocar aquelas plantinhas pequenininhas. Eu tenho um passo a passo aqui também. De cachepô. Sem fundo. Só o cachepô. Sem fundo. Pra gente botar planta. É aguá. Ah, enfim. Então, flores. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração de cada um de vocês. Logo, logo. Tô de volta. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. Arroba Criando Arte Crochê. A mesma logo aqui do canal. Beijos no coração de cada um de vocês. Essa semana aí tem mais passo a passo. E logo, logo. Tô de volta. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau.